Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoW aqui no canal, mais um... Ai velho, vamos jogar aqui de Warlock, tá? Aí vocês falam, Huli, mas o que você tá fazendo no Warlock? Mano, deu vontade cara, quando dá vontade no peão não tem o que fazer, né? Queria começar esse vídeo aqui agradecendo todo mundo que é membro aqui do canal, muito obrigado pelo apoio rapaziada, tamo junto demais, valeu por fazer o sonho ainda ser possível, obrigado a galera também que comenta nos vídeos aí, que deixa o like e compartilha, tamo junto, valeu pela confiança e... Rapaz, tô aqui de Warlock, vou pegar as missões aqui do chamado, tá? Deu uma vontadezinha de jogar de Warlock, aí eu falei, ah mano, tava conversando com o João ontem no Discord, né, que a gente entrou no Macau ontem, aí eu tava conversando com ele a respeito de gold, né, de fazer gold e tal, e ele falou que ele tava fazendo muito gold com chamado, né? O cara tem 500 personagens, e aí ele tava fazendo gold com chamados e tal, essa aqui eu acho que não precisa fazer, né mano? Ok, deixa eu ver, eu peguei todas? Falta uma ainda, onde que vai ficar essa aqui? Eu acho que essa aqui ficou do lado de fora, então eu vou fazer uns chamados nesse vídeo aqui, pra primeiro a gente utilizar as habilidades do Warlock, pra gente poder dar uma brincadinha de Warlock nesse vídeo, é... Lembrando que o Warlock meu tá em level 230, não tá forte, tá? Eu cheguei a opar ele só antes de... de realmente parar de jogar e tá voltando agora, então... Na aliança meus bonecos estão todos capados, guys, não que na horda não esteja, mas na aliança eles estão um pouco mais fracos mesmo, só que... Como é começo de expansão, velho, a gente não tá muito azul pra isso não, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó, bastião defendido, chefes com fronte de especiais mortos e completar 3 missões de Maldrax. Então é Maldrax, os bastião e... 3 missões mundiais. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui nesse vídeo, tá? Pra gente ver quanto que tá dando de gol... Nossa, velho, já tá dando pra ver, mano, o Transmog... Pala porra! Vocês estão vendo aí, né? Nossa, velho, já tá dando pra ver o Transmog da próxima expansão, velho? Revolada Dracônica... Puta que pariu! Olha esse Transmog de Warlock, cara! Esse aqui tá insano, mano! E esse aqui, né? Câmara dos Encarnados tem o... Nossa, mano! O do localizador é o mais louco, compadre! Não é possível! Não, esse aqui também é brabo! Nossa, o do localizador é mais louco que o Mítico, mano! Olha esse brilho, velho! Meu Deus, vamos ter que jogar de Warlock na próxima expansão pra pegar os bagulho! E aí aqui a gente tem elementos primevos também! A gente descolou um chifrão da Malévola! Cara, eu vou ter que ver isso aqui com todos os personagens, velho! Eu não vi ainda! Esse aqui é meio brulhos, né? É... Roupa feia com RGB, tá ligado? É igual aqueles PC de entrada cheio de RGB, mano! É mais ou menos isso! Mas esse aqui tá... Esse aqui, o Mítico, não é tão interessante! Até o heróico é da hora! E o localizador, por incrível que pareça, é o que eu achei mais bonito! O localizador de um normal! Então, com certeza, a gente vai pegar esse Mog! Mas esse aqui, meu parceiro, série 1 da Revoada Dracônica? Dúvidas que nós vamos ter que fazer PVP, velho? Nossa, assim, olha isso, pai! Olha isso, pai! Eu nunca fui de pegar Mog de PVP, mano! Eu acho que vai tudo ter uma primeira vez na vida, né? Eu até esqueci o que eu ia fazer naquela tela! Ah, eu ia ver... Brinquedo! Brinquedos... Tem um brinquedo que eu... Eu acho que eu tenho ele! Peraí, rapidão! Aqui, ó! Esse... Pra gente poder... Ai, precisa ser engenharia! Tem engenharia, mano! Esse personagem meu aqui não tem nada? Ahn... Paren... Qual que é o botão mesmo? Profissões! Eu sou alquimia e herborismo! Do... Eu vou... Eu vou teleportar lá pra... Arena dos sinais! Pedra do regresso! Leva você de volta pra... Fale com a instalação dele, seu local! Você tá brincando que isso aqui não vai me levar pro... O ar... Meu arloque não tá salvo? Ah, não! Tá sim! Ufa! Vou voltar aqui na... Coisa! Vou pegar... Ó, eu coloquei o OU no SSD, então ele deu uma melhorada, tá rapaziada? Ah, uma coisa que eu queria falar pra vocês... Como... Tá aí esse começo de expansão, né? Pre-patch agora e tal... Provavelmente os vídeos que vocês vão ver aqui no canal vão ser só vídeos... Bem tranquilos mesmo, sabe? Sem... Sem muito estresse... A gente fazendo umas coisinhas básicas... Vamos correr atrás de algumas montarias... Farmar um goldzinho, pá... Tá? Então, fiquem tranquilos que... Conforme o conteúdo for chegando no OU... A gente vai começando a fazer esses conteúdos mais legais... Não que fazer isso que eu esteja fazendo seja chato, tá ligado? Farmar gold é uma das coisas que eu gosto de fazer pra caramba... E é uma das coisas que eu pretendo dar foco nessa próxima expansão... Então... Né? Onde que é mesmo? Eu tô sem nenhum addon pra mapa, velho... Então eu tô... É, acho que é aqui, né? Eu tenho que vir profissões... Eu tenho que abandonar alquimia... Desaprender... Ok... A gente vai meter o engineering... Só pra gente poder utilizar ali o buraco de minhoca... Pra gente poder fazer as missões... Mais rápido possível... Com o boneco... E agora pra achar o... O NPC de engenheira... De engenheira é foda... Não, não é aqui não... Não é aqui, boys... Vamos ativar a nossa habilidade super secreta... Engenheiro, engenheiro, engenheiro... Treinamento de joalheria... Engenharia... Ok... Aí a gente pega só o nível 1, mano... Aí a gente pegou o nível 1... A gente já consegue utilizar o buraco de minhoca... Não pode usar este item... Por que que eu não posso usar? Requer engenharia de Shadowlands... Acabei de virar engenheiro, mano... Profissão... Profissões... Puta... Tá certo, velho... Será que eu tenho que criar alguma coisa? Requer engenharia é grau 1... Eu tô tipo... Eu tô grau 1... Não, então... Deixa eu ver... Deve ser minha postura de... Pera... Pera lá... Onde que a gente tinha que ir mesmo? Tô perdido, tô perdido... Bastião... Chefe de confronto especial... Se a gente fizer uma dungeon... Vai, hein... A gente podia fazer uma DGzinha também, né, velho... Meter aqui um... Ó minhas... Eu não sei... Minhas árvores de habilidade de Warlock... Do jeito que veio, tá? E eu queria aproveitar esse momento do vídeo aqui... Pra falar pra vocês... Que arte maravilhosa... Essa aqui de fundo... Do Warlock Destro, hein, velho... Não... Olha isso aqui... Mano... Ficou muito lindo essa parada de árvore de... Vamos colocar os outros aqui... Só pra gente ver como é que fica... Ah... Como é que troca mesmo de especialização? N... P... Não é o N? N... Novo equipamento... Seleção inicial... O que que... O que que é isso, gente? Tem como importar a árvore de talento... Ué, eu não tinha percebido isso, não... Redefinir todas as habilidades... Pá... Onde que eu vou pra poder mudar mesmo? Aqui, ó... Especialização... Ok... Vamos mudar aqui só pra gente ver como é que tá a arte das outras... Rapidão... Do Warlock... Porque, mano... Querendo ou não... Essas coisinhas assim... São... São legais, velho... Ó... Tá bonitona, tal... Mas a do Destro tá... Tá insana... Deixa eu colocar aqui a do Diabretes da Cornualha... Demonologia... Pra gente ver como é que fica também... Ah... Ok... É os diabinhos, né? Esse aqui tá legal... Então, em ordem de artes mais legais... Eu gostei de Destro, depois de Demo, depois de Suplício... Tadinho do Suplício... É sempre o último na fila do pão, né, velho? Quando eu tava jogando na expansão passada de Suplício... Eu... Me diverti bastante, cara... Tava bem legal tacar as maldições dos caras... E é uma... É tipo o DK Unroly... Que eu nunca tinha jogado... Depois eu comecei a jogar e curti pra caramba... Basicamente isso... Deixa eu ver... Não... Não posso usar isso... Cara... Você não pode usar esse item... Ué... Eu... Requer engenharia de Shadowlands grau 1... Não posso usar isso... Eu sou... Minha engenharia é piada pra vocês... Só porque eu fiz ela em correspondência... Eu acho que eu vou ter que fazer isso aqui, hein, velho... Eu tenho que criar qualquer porcariazinha pra poder... Pegar grau 1 pra poder usar o buraco de minhoca, eu acho... Mas eu já tô grau 1, então... Vamos ali... Calma... Vamos aqui no engenheiro... Mano... Você tem toda a minha atenção... Eu acho que agora foi... Oh... Yes, baby... Esqueci de comprar um barato ali, mano... Aí a gente pega e vai para... Onde que eu tenho que ir mesmo? Bastião... Chefe de Kronfronto... E 3 missões em Maldraxxus... Vamos em Maldraxxus primeiro... Vamos fazer 3 missões em Maldraxxus... Rapidola... Será que vai dar uns 3... Ainda tá dando uns 3K, mano... Na época que eu fazia isso aqui, dá uns 3K... Olha o outro Warlock aqui... Que Warlock... Como é que ele chama? Carlock... Carlock, mano... É o Carlão... Só que é o Carlock... Deixa eu já... Quero mudar meu patch, né... Botar o patch que tanca... Ok... Pegamos o nosso voidzão... Vamos pegar a nossa montaria... Uma das paradas que eu queria fazer com o Warlock também... Olha, mano... 203... É que ele já mostra o que eu preciso... Fazer, né... Uma das paradas que eu queria fazer com o Warlock... É pegar a Quest do Fogo Verde, velho... A Quest do Fogo Verde... Warlockizada... Sensacional mesmo, viu... Warlock fica muito estiloso... Mas, mano... Beleza? Então... O que eu falei pra vocês no começo do vídeo ali... É que... Eu quero muito fazer esses conteúdos aqui... Tranquilos com vocês... Vamos dar uma brincada de Warlockzinho... Ok... Dá pra mandar um Chaos Bolt... Isso aqui não compensa, né... 1 de 15... Agora esse aqui a gente manda um Chaos Bolt... Mandar uma... Uma... Mandar esse aqui... Ah, esse aqui não pode andar mais... Que isso, velho... O bichão tá me batendo... Morri, né... Dar um Chaos Bolt naquele cara ali só pra... Não gostei... A habilidade de Chaos Bolt não... Não habilitou o negócio aqui... Correu... A habilidade de Chaos Bolt não tô conseguindo marcar, mano... Preciso de um algo antes... Beleza... Vou utilizar esse aqui... Vamos ter um Chaos Boltzão nele... Colocar uma nevasca insta... Gostei... Eu tô testando o Warlock aqui, mano... Mas ele tá totalmente desconfigurado, tá... Ele tá com a build que eu tava da última vez... Ó, não tem interrupt... Fudeu... Se bem que nem o meu boneco tá tomando dano... Nem eu, então... Eu achei que eu ia morrer pra esse bichão aqui... Tá safe... Minha aceleração, como sempre... Tá... Um cococito... 10kzinho... É bonito ver o número... Imagina os caras que tem um Warlock... Dois Chaos Boltzão e deita esse bicho, velho... Imagina... Eu não tô... Não tô com a minha habilidade do... Do infernal... Por que será? Não, eu vou matar esse bicho aqui, cara... Eu acho que vai ajudar na porcentagem... Não mandei ele me provocar... Ele matou meu pet? Não, meu pet tá vivão... Ó, chegou o Carlock ali pra eu poder ajudar, mano... O Carlão Warlock... Bate aí, Carlock... É muito diferente a dinâmica de você jogar com um boneco caster, né, velho... É muito diferente... Tem aquele bagulho que eu tenho que ativar nas configurações lá de... De castar... Segurando o botão, mano... Será que melhora alguma parada? GG... Boa, cara... Contou como um bicho só... Aí não, hein... Aí não... Deixa eu dar uma afastada aqui... Só pra dar uma olhada na minha árvore de talentos, mano... Que eu tô sem infernal... Eu tô sem nada, cara... Eu tô sem essa habilidade de marcar... Tá, vamos lá... Bem dormido... Pra ter infernal... Eu tenho que vir pra essa árvore aqui... Marca do infernal... Então aqui já tá errado... Ritual de ruína requer de tilhas de alma... Cada 10 tilhas de alma gastam... Conceito ritual de ruína... Então, ó... Eu tenho que vir aqui, ó... Evocar infernal... Ok, ok... Já vamos remover aqui... Que o nosso foco é nesse lado da árvore... Seta do caos... Cinerar... Beleza... Vamos habilitar nosso infernal aqui... Pronto... Bichão tá como? Porque a habilidade do infernal do Loki... Pelo que eu me lembro... É uma das habilidades mais fortes do boneco, né, velho... Ahn... Evocar infernal... Reduz o custo de estilhaço de alma... De seus próximos três... Isso aqui é bom... Usa ataques corpo a corpo do seu infernal... Faz com que o alvo receba 360 a mais de dano emulação... Muito bom também... Consumir estilhaço de alma... Vou nessa primeira aqui... Colocar dois nela... E aqui a gente coloca... Enquanto seu infernal estiver ativo... Cada estilhaço de alma que você gasta... Tem 15% de chance de evocar outro infernal... A build era essa, mano... Tá ligado? A build antigamente era essa aqui que fazia... Ainda tem um ponto ainda que a gente pode colocar pra cá, ó... Fogo da alma... Gasta mil de mana... Queima a alma do inimigo... Causando... Ah... Não sei... Atinge instantaneamente o alvo... Causando tananã... Chama sombria... Agora, cadê minha habilidade de marcar? Será que ela tá aqui, mano? A habilidade de marcar pra eu poder tacar... Dois... Dois caos bolts simultâneo... Que é... Isso aí é meio que uma assinatura do Warlock Destro, né? Você poder castar uma caralhada de... Seus feitiços ou alvo único... Tem 35% de aplicar devastação... E devastação... Marca o alvo com devastação... Ah... Pode crer, mano... É isso aqui, então... Que marca os caras agora... Ou eu posso colocar isso aqui, ó... Marca um alvo de devastação por 15 segundos... Fazendo com que seus feitiços... Esse aqui marca automático, né? Seus feitiços ou alvo único... Tem 35% de marcar devastação... O inimigo próximo por 5 segundos... Ah, mano... Isso aqui é bom, cara... Eu vou batendo, batendo, batendo... Ah, eu acho que isso aqui é a marcação automática... Então vamos deixar assim... Isso aqui pode sair da barra, então... Porque a gente não vai utilizar ele... Eu posso colocar a parada de fear aqui... Deixa eu ver se tem alguma outra mudança que eu posso fazer... Não... Por enquanto não... Cataclismo a gente não utiliza mais também? Tem alguma habilidade que eu não puxei? É assim, mano... Quando você loga um boneco novo... Você tem que ver as habilidades que ficaram pra trás... Ah... Aqui tá... Mano, era pra ter habilidade final aqui... Não tem, né? Levou quando eu consome todas as almas atornuando... Que você coletou... Atingindo o inimigo... Queimadura anímica... Fragmento de alma... Consome os estilhacos de alma... Desbloqueando o poder oculto dos seus feitiços... Círculo demoníaco... Teleporte aumenta 50% de velocidade... Portal demoníaco... Drenar vida... Funil de vida... E pedra da vida... É... É... Mais pra sobrevivência isso aqui, né? Amplificar maldição... O Fear tá aqui... Enquanto eu desacelero o alvo... O que que é isso aqui? Instantâneo... Sacrifica 20% do seu ponto de vida... Não, não quero sacrificar meu ponto de vida, não... Reduz... Aqui eu acho que não tem muito que a gente mudar, não... Chama sombria... Desacelera-se... Não precisa dos inimigos... Cara, PVP... A gente vai ter que montar uma buildzinha da hora, viu? Descende todo o dano recebido por você... É direcionado para o seu demônio ajudante... Ah... Isso é bom, mano... Eu acho que eu vou tirar essa aqui, ó... A cada estilhaço de alma que você gasta 5% de chance de ser restituído... 5% é muito pouco... Faz uma diferença? Faz, mas... Eu acho que vale mais a pena a gente colocar aqui uma habilidade... Final, né? Dano causado a você e o seu demônio... Quando o seu sentimento... Beleza... Evocam devorar almas que consomem todas as almas atormentadas... Que você coletou atingindo inimigos próximos causando... Dano de causa a cada um segundo para cada alma atormentada... Você coleta almas atormentadas de cada alvo que mata... E ocasionais almas que fugiram depois de terem sido coletadas... Eu vou com o olho do inquisidor que atinge o inimigo periodicamente... E caos 165 de dano de chama sombria... Às vezes caos 139 de chama sombria... Dura uma hora, mano... É um pet que fica batendo... É mais um pet, né? Olhar o olho do inquisidor... Oh, fuck... Cara, eu quero testar esse porta-almas aqui, mano... Eu quero testar esse porta-almas... Eu vou deixar ele aqui... Esse aqui sai fora porque não vai ter... Eu posso deixar esse aqui aqui... Emulação aqui... Caos Bolt mantém ali... Esse aqui pode vir pra cá... Epa, por que tem duas emulação na minha barra? Audição de exaustão... Caraca, mano... O Warlock parece que perdeu o skill, velho... Tá ligado? O Warlock tinha muito mais skill que isso... Agora ele voltou com essas coisinhas simples aqui... Vamos continuar a nossa missão aqui, guys... A gente perdeu um tempinho fazendo... Essa parada... Ó, o cara... Mas... Talvez ele fique mais divertido com menos skills... O anjo... Ó... O bom... O bom dele é que... Ó, vamos ver se ele... Ah, ele marcou esse cara aqui, ó... Ó... Da hora, da hora, da hora... Já marcou... Ele tá marcando automaticamente agora, então... Com aquele talento, né... Antigamente eu tinha que selecionar o alvo secundário... E... Clicar pra mar... Mano, meu mouse tá com problema, velho... Meu mouse tá com problema no click... Fodeu... Caralho, ele... Nossa, muito bom esse bagulho... De marcar automático, mano... Nossa, velho do céu... Onze... O Warlock pra fazer missão... Ele des... Des... Desmonta os bichos, né, velho... Dá um false boltzinho... Pá, 10k... Emulação... Pá... Eu tenho que lembrar aqui... Quais são as minhas habilidades... Pra poder incapacitar os bichos... Já vi que eu tenho stun... Estou fora de alcance... Vou dar um casting aqui... Eu tô com essa habilidade do pacto aqui... Do... Das árvores lá... Mas eu não sei se ela é a mais efetiva... Atualmente, tá ligado? Não sei se ela é mais efetiva... Mas a gente vai seguir nessa linha aí, velho... Ah, eu queria dar um hit só nessa... Longe demais... Beleza... Ei, não contou... Errei... Enia... Ó o Chaos Boltão... Nossa Senhora... Critou, velho... Que delícia de crítico que é o Chaos Bolt, né... Que massa que é o crítico, velho... A sua lenda acaba aqui e agora... Agora a gente faz essa parada aqui... Eu vou ter que acostumar com o meu mouse... Porque ele tá dando um clique em falso, velho... Esse cliquezinho em falso dele... É o suficiente pra eu perder o controle da câmera, sabe... Beleza... Uma missão foi feita... Um dever de todos que juraram defender maldratos... Sem contar que a gente vai poder vender... A gente vai poder vender os itens que a gente tá pegando, né, mano... Tem uns que dão reputação... Falar com o Mestre Forjador... Ah, eu lembro dessa missão aqui, cara... Onde que era mesmo? Eu lembro que é uma missão que tinha que entrar dentro da montanha... Aqui, ó... Aí a gente mata alguns bichos e faz rapidinho... Essa missão aqui é da hora de fazer... Ó, já tem até um cara fazendo aqui... Vamos lá rapidinho... Se eu chegar matando e não falar com esse cara aqui... Não adianta muita coisa... Ah... Ah, eu vou ficar de guarda... Aí é só matar os bichos... Aí o que a gente faz? Como um bom Warlock que somos... A gente mete um... Uma chuva de fogo aqui que... Chuva de fogo... Proca chuva de fogo, mano... É isso... É isso... Nossa, os bichos morrem muito facinho... O dano dessa habilidade aqui de conflagrar... Tá dando em área, aparentemente... Isso é... Sensacional... Não sei se antigamente ela dava em área sim... Vamos colocar aqui mais um... Chuva de fogo... Imagina se fosse o fogo verde, hein... Se fosse o fogo verde, amigo... Cara, eu tô testando esse Trit Plates aqui... Tô gostando... Eu tava usando o Plater Name Plates, né... Aí eu mudei pro Trit Plates... Só pra ver como é que fica a parada dos bichos e tal... E ficou legal... Não ficou ruim, não... Vamos tacar uma habilidade nesse cara aqui, ó... Só pra ver se espalhou o meu... Não... Não dá pra ver... Aqui, ó... Agora esse cara tá marcado... Então se eu mandar um Chaos Bolt nesse aqui... Ah, não tomou... Ok... Mas deu bom do mesmo jeito... Eu coloquei um Cazulo de Anime Stable no lance de energia... Ah, agora é o... É o Big Boss... Vamos usar a habilidade... Defensivo... 12Kzinho de graça... Habilidade do Pacto carregando... É pulando e tacando a skill... GG... Cara, parece que tá carregando mais rápido essa habilidade do Pacto aqui de movimentação também... Isso é bom, velho... Isso é bueno... Ó... Cara, vamos fazer essa aqui que dá... Olha, tem uma que dá um item 17... E tem outra que já dá um Gold, né... Então a gente vai priorizar a habilidade que dá Gold... Eu acho que é mais vantagem... Eu acho, mano, que por hora... Pra começar a readaptar de Warlock... Eu acho que essa... Essa buildzinha tá legal, né, velho... Isso aqui é habilidade racial... Tem bastante coisinha... É aquela coisa... Quem joga com mais de um personagem... É mais difícil de entender realmente como é que a classe funciona... Perfeitamente... Mas... Aos pouquinhos a gente vai pegando o jeito... Aí é no começo da próxima expansão... É... Pode ser que eu mude de ideia até lá... Com esse... Com essa... Vamos dizer assim... Com esses ups que eu tô fazendo, né... Pode ser que... Fala, putz, mano... Essa classe tá mais divertida... Não... Não vou jogar de Hunter não... Tá ligado? E aí eu jogo de outra parada... Mas... A priori... Eu vou jogar de Hunter... Vou fazer só um teste de damage aqui... Vamos ver... Minhas habilidades de fogo estão pegando em área mesmo, velho... Legal isso... O stun dele é castado, né... O stun do Warlock... Mas é... É legal... A gente tem um F... A gente pode meter um Fearzinho no boneco... É... Tipo... Eu sempre fui o cara que mede o dano do boneco na dungeon... Sabe? Se ele tava tirando um DPS da hora e tal... Será que dá tempo da gente fazer uma aqui? Nova série... Masmorra Mítica Mais... Ó... Retorno a Karazhan Superior... Que isso? Tazavesh... Operação Gnomecan... Eita porra... Tem coisa aqui, hein... Grupos pontos... Masmorras... Encontrar grupo... Masmorra Mítica Zero... Inscrever-se... Inscrever-se... Já pensou se os caras aceitam, velho... Nessa Mítica Zero aqui? Não... Não vai aceitar, eu acho... Porque ela tá 230, né... Eu não sei qual que é o... Qual que é o mínimo pra fazer uma Mítica Zero bem feita... Mas é a única Zero que tinha... Uma Gambito? Ai, é pra eu fazer os bagulho, mano... Esse Folazes tá tentando desvencilhar... Você segure firme... Isso aqui é segurar firme... Segure firme... Os caras me aceitaram, viado... Segure firme... O outro é o que? Elogiar... Segure firme... Essa é muito facinho de fazer... É só ficar apertando o botão... Conforme vai pedindo ali... Já segurei firme... Vamos, vi... Já tô apertando... Segure firme... Segure firme... Parece coraçãozinho na cabeça dela... Tem que ficar apertando, será? Bem suave... É uma glória... Elogiar... Não, confortar... Elogiar... Acabou a missão? Caraca, já fechou o grupo, mano... Será que vai rolar de nós fazer essa Mítica Zero aqui? Meu amigo... Qual... Eu nem vi qual que é a Mítica... Just need one more... And can summon... Qual que era a pedra mesmo, rapaziada? Que eu trollei, velho... Não olhei qual que era... Completamos as três missões aqui... Fechamos uma missão do pacto... Maravilhoso, cara... É esse... O cara tá falando que mudou a Wii... Vai demorar um pouquinho pra ele se acostumar... Tudo bem... Qual que é a dungeon, mano... Que o cara falou que tá na pedra... Na gorja não é, né, doido? Ah, é... Ok... Vamos ver se eu consigo usar o meu bloco de minhoca e ir pra lá, mano... Let's go... Ardena... Aí a gente já vai... Esse bloco de minhoca aqui... Putz... O que salva... O que salva é... Não é brincadeira... Já vou aproveitar até trocar meu patch aqui, mano... Porque... Eu tenho a grande... Tendência de entrar nas dungeons... Os pets tudo errado... Já vou lá com o cara... Depois vai acabar a dungeon... Eu venho aqui... Entrega essa parada aqui... Pô... Fazer uma midquinha zero, hein, manos... Nem... Não tava esperando, não... Pode ser que a gente não passe do primeiro... Do primeiro boss... Pode ser? Pode ser... Mas... Pode ser que não também... Pode ser que a gente se divirta... Acho que vai ser divirta... Se a gente conseguir pelo menos... Né... Às vezes tem um maluco que carrega hard ali... Tem um carry hard... Pra gente começar a pegar nossos equipamentos... No final de Shadow... Imagina... Isso aqui que eu vou fazer agora... É... Tá fluindo, tá ligado? Tô fazendo essa gameplay aqui com vocês... E ela tá fluindo... Vai ser bom pra gente ver como é que tá o... O... Warlockzinho... Destro... Dando umas pancadinhas dentro da dungeon... Eita... O cara já me sumonou, viado... Tá porra... Thank you, man... Thanks... E ainda é... Os caras são horda, mano... A gente vai fazer a DG com a horda aqui, ó... Da... Cara... Olha o Cross funcionando... Olha o CrossFack funcionando, meu parceiro... Nossa... O outro maluco é um Warlock também, velho... É um druida isso aqui? Já não tô sabendo mais nada... Quem que é quem... Não... Essa dungeon... Não, velho... Ah... Essa dungeon é a... Tristeza do Jeca, viu... Putz... Pelo visto... Ai... Ai... Eu só queria pegar a missão no Agra, não... Tá... Nossa função nessa dungeon... Tentar bater bastante... Não morrer pras mecânicas... Cara... Tá bonito esse Strolls Andalari aqui com... Com esse set, velho... De Warlock... E olha esse cajadão... Rise and Ambition... Mas ele é druida, né? Cadê? Druida... É druida, druida, druida... Ok... Ahn... Como é que faz pedrinha pros cara? Calmou, Rully... Calmou... Era pra eu ter usado aqui minha chuva... Chuva de Fuego... Preciso de um álcool... Tá tudo morrendo muito rápido... Preciso de um álcool antes... É... Olha o tanto que o Monk bateu, cara... Ah, eu acho que os cara me chamaram pra dungeon... Porque tem aquele sistema lá de você carregar alguém muito fraco... E aí dá mais recompensa... E aí dá mais recompensa... Nossa, os cara tão bem... Bem bonitos, né, mano? Muezala... Eu acho que é essa parada, mano... Os cara chamam alguém que tá bem cotoco... E o carcereiro ia cobrar o que é dele... É só não tomar mecânica, mano... Ah, heróis... 4.6k, velho... Melhor que nada... Nossa, meu mouse tá muito esquisito... Calma, não... Eu não vou usar a habilidade de foguinho do Warlock... Porque... A habilidade de foguinho do Warlock drena a vida... Não consigo chegar... É, o Hakkar é um lua do sangue... Mas a cor é a cor do camarada... Vai buscar esse close fight... É, mano... 3.5k num boneco... Castar aqui... Não vai dar tempo de castar eu acho que essa habilidade... Como é que expurga? Como é que expurga mesmo? Eu não tenho habilidade de expurgar... Eu acho que eu não tenho... Eu não tô vendo a minha habilidade de... Eu não tô vendo a minha habilidade de puxar e levantar, mano... Cadê? Eu não apliquei... Eu não apliquei, cara... Não, mano... Eu não fiz isso, velho... Por isso que não tá... Não tá aparecendo, velho... Nossa... Era pra eu tá puxando autos infernais aqui, cara... Era pra eu tá puxando infernal... Dá um like a boss... Preciso de um alto... Ó... Esse... Esse plate... Ele mostra o bagulho em cima... Legal isso, mano... É, mano... Batendo menos que o tanque... Batendo menos que todo mundo... Mas tá bom... Puts... Agora eu fiquei triste de não ter vindo com a habilidade do infernal... Eu voltarei a vida... Sopram a ira do esvolador de almas... Porra... Aqui já era pra ter dado um boost... Fudido... Nossa... Olha como é que esse cara... Us... Pô, mano... Mas olha aqui... Sem o infernal... 230 de item level... Batendo 3.4k... Não tá ruim, tá ligado? Não tá bom também... Mas também não tá ruim... Ele tinha que pagar... Não... É isso... É que esses caras aqui tão muito OP, né? Muito over do over... E eu nem fiz a pedrinha pra eles... Deixa eu botar uma pedrinha aqui em alguém... Preciso chegar mais perto... Não consigo... Eu poderia ter stunado... Olha que que... Falta de treinamento não faz, mano... Essa habilidade aqui do evocar portal... Mas eu não tô conseguindo utilizar... Porque eu não apliquei... Ai, cara... Que noob que eu sou... As almas possam vir... Eu quero rastar canto... Próximo vídeo que eu vou fazer de Warlock... Eu vou... Fazer pra vocês com a build certinha, tá, manos? Porque... Essa aqui... Olha se eu tiver... Cara, meu boneco parece que não tá nem andando... Pera que cara vai stunar ali... O único poder que conta... É a morte... É a morte... E a morte... Porra... Não consigo nem chegar pra dar um hit, velho... Tá demorando... Eu falei que tava rápido... Nossa, agora fudeu... Ele vai fazer um big pull aqui... Eu não tenho... Vai ter uma chuvinha... Nossa, meu estilha... Ah, chuva de fogo... Gasta estilhaço pra carai... Aí... Aí... Pelo menos deixaram meu último Chaos Bolt sair, cara... Eu gostei dessa telinha de loot da nova interface... Ficou legal pra caramba... Tá vendo aí? Eu não consigo acompanhar, mano... Eu acho que o anão... O debuff do anão é ter perna curta... Quase que eu ia pra fora da porta... Nossa, eu morro muito, velho... Eu acho... Dá pra minerar o bicho? Só uma chuva de fuego... Ah, mano... Eu não, cara... Eu não tenho nada pra fazer... Meu Deus, morri... Escapei... I'm alive... I'm a legend... O Monk tá... Dibuiando os bichos... Caraca, mano... Eu não consigo bater... Que agonia... Gastar um stun aqui nessas pedrinhas... Nas bombinhas... Nossa... Aí... Aí... Eu destunei... O cara juvenizou... Não tô conseguindo dar target no bicho... Carai, velho... Preciso de um alvo antes... Ok... Deixa eu colocar uma pedra de vida aqui em alguém... Nem precisa, mas... Só pra exercer minha função de Warlocks... Aqui se eu tivesse esperto nos comandos... Eu poderia muito bem ter colocado um... Portal pra turma... Nossa, mas eu tô muito lesado... Não tenho nenhum alvo... Eu tenho que gerenciar melhor meus estilhaços, mano... Ver quantos estilhaços que gasto pra poder fazer cada coisa... E gerenciar... Olha lá, ó... Dois estilhaços pra soltar um Chaos Bolt... Três estilhaços pra soltar uma... Beleza... Ó... Ainda pegamos um... Coisinha de material aqui, hein, mano... Um pouco com os corinhos da expansão... Ai, cara... Eu vou esperar porque eu sou mestre... Sou mestre... Os caras já vão puxar o boss... Oh, meu Deus... Tô chegando... Um ao sangue... Vai dar nem tempo do... Derrubir o set de gelo... Cara, que bosta não tá com o infernal, viu, mano... Não que o meu DPS fosse fazer diferença... Mas, putz... Agora você não quer tudo de bem... Eu devia tá fazendo o bagulho das bombas, né, mano... Eu sou o único e não tem dano... Tô aqui querendo castar Chaos Bolt... Chaos Bolt... Chaos Bolt... Que fofo... Você liga sim... Nossa, eu não peguei loot de nenhum boss, velho... Eu esqueci que é Mítica Zero... Ah, eu peguei sim, eu acho... Só que não droppou nada... O velho Buossandi... Teve sua cota de romances nos tempos altos... O velho Buossandi... Agora a gente vai pra aquela parte zona de Ardenation... Olha o Need for Speed do Monk ali... Os caras tem tudo mobilidade também, né, velho... Onde se passe... Quem foi que fez tu vir a lua... Buossandi... Me passa logo essas almas... E te ajoelha... No Mestre... Isso tem muito tempo... Mas eu lembro... Eu lembro quando os Krolls se afastaram de tudo... Agora eu consegui dar uma acompanhadinha, pelo menos... Aquele sangue todo... Eles iam... Eu não preciso de adoradores... O carcereiro vai me dar todo o poder que eu quero... E aí... Quem vai ser esquecido é o Buossandi... Sai da frente... Fudeu... Consegui estudar... Mas tá muito longe... Boa... Os caras deletaram... Marcou... Boa... Olha que o segundo Chaos Bolt é só metade do... Metade do dano do primeiro, né... Caram... Eu tentei abrir meu mouse ontem pra dar uma arrumada... Não deu... Melhorou muito, não... Acho que pra vocês aí... Vocês não percebem, né... Mas tem umas horas aqui que eu perco o controle da câmera... Porque eu seguro a câmera no botão direito do mouse... Aí... Dá ruim... Quase, mano... Que eu fui de... The Basicles... Que mano é que o Arloquinho tá no esquema, guys... O Arloquinho tá como? Batendo? Não... Ajudando com instans? Não... Mas o Arloquinho tá da hora... Preciso de um alto... Aqui não precisa de porcentagem, nada... É só sair... Arregaçando... Os caras pulam... Agrei... Que saudade... Do meu infernal... Que eu não apliquei... Nossa... Achei que ele ia puxar... Coloquei uma chuva de fogo... Antecipada ali... Deu ruim... Não tem nenhum alto... Pegar umas carnes... Vou usar esse aqui só pra dizer que eu não... Utilizei, ó... Uh... Hihihi... Ajudei, ajudei... Vou colocar um portalzão lá em baixo, ó... Uh... 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 Respeita meu Warlock. Meu anão de perna curta, ele não vai. E depois desse aqui, é o chefe mais chato de todos os tempos. Vamos ver se eu lembro a mecânica, né, mano? Não vai dar nem tempo dos caras. Fiz a minha parte. É isso. Eu fiz a mecânica ainda. Não é possível, cara. Meu Deus, eu sou muito jogador de Shadowlands. Pega o Bang. Uuuuh, que isso, mano? O cara pegou um Cubo 268, fazendo uma Mythica 0? What the fuck, cara? Isso aí é louco. Às vezes o cara não vai querer nem... Às vezes ele vem atrás disso aqui, não vai nem querer terminar a DG. Nossa senhora. Qual será que é o item level agora no final da expansão, hein? Esses meus camaradinhas acham que vão te ajudar, Buanzandir. Que chance tem eles contra mim? Foi o Muezala quem levou a Helia pro lado do Cadeiro. Que embargou o olho de Odin e transformou a Banshee em Shadowlands. Um back left aqui. Tu acha que venceu, chefia? Tu passou, foi tempo demais. Zanzando nas sombras, isso sim. Back left. Vamos ver se eu vou conseguir matar. Eu tô sem pet? Eu tô sem pet na treta, velho? Acho que eu não tô batendo nada. Aqui não precisa nem bater muito. É só ficar meio que desviando das paradas. Olha, calculado. Calculated. Não precisa bater muito, mas também bater menos que o Healer é sacanagem, hein? Vou dar uma juntada em estilhaço pra poder gastar lá dentro da fase. Tua vida é minha. Agora. Tão miúdos e fracos. Bora, lor. Não precisa esquentar. Back left. Ver se a gente consegue matar. Mortais tolos. Eu sou o verdadeiro deus da morte. Se o bichão não me matar antes, né? Vai, DPS. Nunca te pedi nada. Nossa, olha essa essa lerdeza. Essa lerdeza pra causar Caos Bolt, mano. Matei. Pai do sono. Agora que os caras arregaçam. Era agora que eu queria buscar meu infernal aqui, ó. Olha a aceleração que a gente ganha. Nossa. Olha, bati 2.9k, rapaz. Primeira vez que eu bati mais que o tanque. Ai, eu andei e não saiu. Olha o toque do karma. Tá até aceso. Ai, droga. Falei cedo demais de bater mais que o tanque. Eu quase fui de cova ainda. Ai. Ai, teleportou. Eu acho que se eu tomasse aquele eu tinha morrido. Nossa, não deu pra matar, velho. Morri. Morri. Morri pra caralho. Ah, mano. Por quê? Ai, eu queria entrar no que tava ali, velho. Droga. Qual que faltou, mano? Faltou esse aqui? Porque no meu lá eu entrei sozinho. Ai, o cara entrou aqui na frente sozinho. Os caras aqui de trás devem ter comido bola, viu? Ai, perna curta do anão. Tô tendo que pagar os preços, viu, mano? De escolher a raça que eu vou jogar. E aí, quando a perna curta bate, é complicado. Mas eu acho que os caras estão conseguindo matar. Agora só vem aqui e finaliza. Noades. Noades. GG. GG. Valeu pelo carry on, my wayward sun, guys. Thank you. Thanks for carry. Quer dizer, esses são os caras aqui, né, mano? Vamos aproveitar e vamos entregar a nossa... Olha aí, ganhei alguma coisa. Milagre, né? Ganhei alguma coisa. Uma pedra. Uma Mítico Tazaveste Gambito 2. Não quero. Não quero fazer uma Mítico 2. Pô, não subiu? Onde tem level? Mano, o cara dropou um Cubo 268. Véi, tá vendo? Eu não tenho sorte nesse jogo aqui, velho. Eu não tenho sorte? Eu vou só ali entregar a missão do... Do pacto, velho. Que aí eu vou... Ah, deixa eu... Nossa, onde que eu tô indo, mano? Nossa senhora. Tô out of the map. Eu vou só entregar a missão do pacto ali pra gente ver quanto que tá vindo de grana no baúzinho. Só pra ter uma estimativa, porque aí eu vou começar a fazer... Porque, ó... Esse boneco aqui, quando eu voltei a jogar, ele tava com 25k. Ele já tá com 28. Não sei como. E eu nem joguei com ele. O Hunter, como eu upei ele do level baixo, ele tá com uns 15k. Então, o que eu tenho no servidor do Names agora é essa faixa. Tá ligado? 28 com uns 15i. Que vai dar 30 e vários. 28 com 15. Pera aí, guys. Eu tô ruim de matemática. 28 com 10. Vai dar 38. Com mais 5. 43. É isso. 43k de gold, mano. 43k de gold pra poder viver na sua comida de nova expansão. Nossa, tô lascado. Mas como a gente vai upar novos personagens, então não tem importância. Vamos ali entregar a missão. É bem no cara que fica ali do lado de fora, né? Entregar uma só. Só pra gente ver qual que é a da parada. E no próximo... E eu também não queria fazer dois vídeos jogando de Monk. Beleza. Pegamos o renome de 73. Vamos ver aqui quanto que vem. 512 vezes... Ah, esse aqui já deve ser o preço total, né? 512. Ah, um cai e meio, mano. Da hora. Faz as paradas. Aí, ó. 29 e lá vai burdoadinha. Faz as paradas de ânima. Aí tem uns negó... Vou vender essas carnes aqui porque não deve valer nada no... Tá ligado? 30k. Beleza. Acho que eu vou fazer, hein? Vou continuar fazendo. E, manos, eu queria aproveitar o finalzinho desse vídeo aqui pra falar pra vocês também que eu vou voltar a fazer lives, tá? Eu não vou deixar programado ainda porque não é certeza o... Eu sei que vai ser na parte da noite. Provavelmente às 7 horas da noite que seria o horário de um vídeo. Aí, o dia que eu for fazer live, eu vou substituir o horário de um vídeo pela live, tá bom? Eu vou voltar a fazer pra poder conversar com vocês ao vivo ali e poder fazer esses conteúdos que é mais de boa. Formar um goldzinho pra personagem e tudo. Porque às vezes fica meio que sem graça pra quem tá assistindo e só ver. Ah, é uma dungeon de monkey. Ah, é uma dungeon de warlock. Ah, peguei o personagem de novo pra brincar, entendeu? Então, por mais que esse vídeo aqui seja o mais casual possível, a minha rotina mesmo que eu faria mesmo se eu não estivesse gravando, eu estaria jogando, né? Isso aqui eu teria feito normalmente. Então, eu aproveitei e gravei o vídeo pra vocês aqui do canal pra gente não ficar sem conteúdo também. E é isso. Beleza? Obrigado mais uma vez por terem assistido. Um beijo pra todo mundo aí. Tamo junto. E o Warlock 2.4k respeita nós, mano. É isso. Que isso, cara. Valeu, tamo junto.